O Cristiano vai sair de caminhonetona zerada. O desconto da Black Friday agradou. Eu consegui um valor de 15 mil reais na compra do veículo, desconto em cima das taxas que foram trabalhando. Nesta concessionária, a Black é uma espécie de motor de arranque para movimentar o mercado, que patinou no começo do ano. Dessa vez, a venda facilitada é o carro-chefe. Hoje você pode adquirir seu carro com 20% de entrada, parcelado em até 12 vezes. A procura no nosso site, nas nossas redes sociais, em nossos portais, já cresceu durante essa semana, porque nós trouxemos essa grande novidade. Taxa zero. Faz muito tempo que não se vê no mercado taxa zero no financiamento. Então nós trouxemos para essa Black Friday. Além dos descontos, das condições facilitadas, a concessionária oferece um outro grande atrativo para o cliente. Quem comprar durante a Black Friday pode levar para casa um carrão similar a este aqui, no valor de quase 200 mil reais. E aí, é só ter um pouquinho de sorte no dia do sorteio. Os protocolos de segurança vão de carona até na hora do teste drive. Numa espécie de treino, na semana passada, em um único dia, foram vendidos mais de 60 carros. Nós fizemos um evento, onde nós vendemos em pouco mais de 24 horas, 62 carros. Para esse final de semana agora de Black Friday, a gente está esperando muito mais. Nas máquinas de quatro rodas, vamos para outras, que também fazem a gente viajar pelas telas. Tem inúmeras de promoção. TVs com mais de 60 polegadas, pelo preço de uma de 50, ou até menos. E aí, a gente passeia também pelos celulares, notebooks, e aproveita as estratégias para fidelizar o cliente depois da Black Friday. Entre as vantagens preparadas para a Black Friday, a loja investiu no serviço de um técnico de informática. Por exemplo, se você compra um notebook e quer colocar mais memória, ele faz esse trabalho. E o cliente não paga nada mais por isso. Os descontos aqui chegam a 70%. É uma espécie de Natal no mês de novembro. Mas os preços não caem como mágica. E para que tudo seja desconto de verdade, tem muita negociação nos bastidores. Geralmente, no período de novembro da Black Friday, a loja vende, em média, 60% mais do que os meses anteriores. Então, a gente consegue ter uma negociação melhor com o fornecedor e justamente passar essas vantagens também para o nosso cliente. A linha de beleza e de acessórios ganha cada vez mais espaço na Black. É a oportunidade do fone de ouvido de celular sem fio, do smartwatch de última geração, com mais de 500 reais de desconto. E é hora de dar para o cliente a chance de ter um eletrodoméstico dos sonhos. Promoções pensadas para quem esperou o ano todo para comprar nessa época. Principalmente na nossa linha de ar-condicionado, de lave-seca. Como é um produto com valor agregado maior, a gente preparou várias ofertas justamente para o cliente aproveitar esse período e fazer a compra com a gente desses produtos que geralmente o cliente demora muito tempo para comprar. Mariette teve um prejuízo e, em seguida, um lucro. O celular quebrou, mas ela comprou um novinho com desconto de 500 reais, graças à Black Friday. Muito bom. Nossa, não tenho nem palavras para falar de como foi bom esse desconto. E para ser a luz que faltava para iluminar a mente dos consumidores ainda indecisos, vale efeito especial e um chamado para as promoções em alto e bom som. Aqui, as promoções começaram na quarta-feira para evitar aglomeração em um único dia. Tudo junto na loja, só as várias ofertas. A gente está com uma expectativa muito grande, muito positiva. Principalmente que a gente tem um incremento aí da casa de mais de 30% de vendas. O que a gente vem percebendo aí? O pessoal tem procurado muito TV, tem procurado muito sofá pela questão da pandemia, questão de conforto, muito móvel. Então, assim, a gente preparou um mix de produto muito grande. Então, tem telefonia, tem produtos com descontos, com ofertas e, principalmente, com condições de pagamento, com crediário facilitado. São pilhas e pilhas de eletrodomésticos e a promessa de descontos de peso. Na TV de 50 polegadas, um exemplo, economia de mais de mil reais. Foi na parte de móveis e eletrodomésticos para a cozinha e a área de serviço que a Daiane encontrou o que queria. Estragou, já tem uns três dias. Eu estou pesquisando no site, o preço está bom e vou levar. Temos um varejo que está com as suas vendas represadas e, consequentemente, os consumidores terão que sair da compra com mais injeção de dinheiro aí do 13º e o acúmulo do salário do mês. Então, realmente, é uma excelente data que temos pela frente para fazer um pouco dessa recuperação de um ano que o setor de comércio, varejo em específico, sofreu muito. Para os comerciantes e empresários, o mercado em movimento nessa época pode se traduzir no sucesso dos estoques cada vez mais vazios e os clientes comprando cada vez mais, até do mesmo produto, por que não? Aqui, a estratégia deu certo com o micro-ondas. Um para mim e um para minha filha. Eu permiti para ela que eu ia dar o micro-ondas, estou tirando a foto e mandando para ela.